O pessoal do YouTube, continuando com a construção do forno, aqui ó, segunda-feira, vocês viram aquele vídeo que eu coloquei que ele tinha riscado a parede e tudo para poder começar a construir, fez a estrutura de tijolo, de tijolo baiano, e agora ele vai colocar a laje em cima, né, vai uma camada de laje, de concreto, em cima dessas vigas, e depois ele vai fazer a circunferência do forno, né, com 1,10m, aqui tem 1,50m por 1,50m, então o forno, a parte externa dele vai ter mais ou menos 1,5m, tá, e depois ele vai colocar uma camada de tijolo em volta para colocar o sal e o refratário, aí depois do refratário encaixado, que ele vai começar a colocar, é, levantar a cúpula do forno, aqui ó, como eu havia dito, é o molde da boca do forno, esse ele vai encaixado lá, né, a chaminé vai sair nessa direção aqui ó, na boca do forno, tanto é que tem uma divisória aqui ó, por dentro dessa estrutura, para poder, o peso maior vai estar ali na boca, porque vai ter a chaminé, legal? Quando eu tiver com isso aqui tudo preparado, eu volto a mostrar para vocês, é, concretando, então já pronto com o concreto em cima, aguenta a mão aí. Ó pessoal, voltei aí ó, que a laje já foi batida, inclusive tá, tá curando ainda, tá molha, mas ele já tá assentando o tijolinho em volta, o que que vai ser aí? Aqui ó, é o tijolo refratário, então ó, ele tá mais baixo por causa da massa aqui ó, do tijolo, né, vai ter uma camada de sal, sal mineral, né, que é dado para gado, né, vai ter uma camada aí e o refratário vai ser assentado em cima desse sal. Aí você explica por que é o sal? É, o sal é para poder isolar, conservar, isolar e conservar a temperatura em cima do refratário, né, como o refratário é grosso, ele demora um pouquinho mais para chegar a temperatura lá embaixo no sal, mas o sal acaba isolando, né, tem algumas pessoas que colocam vidro, né, caco de vidro embaixo, nessa, nesse, faz uma camada mais grossa do que uma camada de tijolo que nós estamos colocando aqui e coloca caco de vidro, nós vamos colocar sal mineral, que é o sal de gado, sal marins, para vocês, certo? 50 quilos de sal, e aí o que sobrar eu vou dar para o pessoal que cria gado aqui, mas eu acredito que não vai sobrar não, talvez até falte. Esse aí é dado para o... e aqui tá os tijolos refratários, tem 80 tijolos refratários, eu não construí a churrasqueira, o forno todo com refratário, porque cada tijolinho desse aí custa 8 reais, eu comprei 700 tijolos comuns, e aí você imagina se eu fosse fazer tudo de refratário, né, ia ficar 5 mil reais só de refratário, tudo bem que ia ficar o Alconcur, né, ia ficar excelente, mas esse tijolo aqui aguenta tranquilamente, porque em olaria, normalmente o pessoal para cozinhar, assar esses tijolos aqui de olaria, é feito com tijolinho também, então ele resiste bem, tá? E cada vez que você queima ele fica mais duro ainda, né, que é uma cerâmica, beleza? Aguenta a mão aí que depois eu vou mostrar quando tiver passando sal, tá? Ó pessoal, voltei aí, ó, agora ó, já rebocou por fora aqui, ó, a estrutura, e agora vai entrar o sal, esses dois são pedreiros, um o cara de cá é o forneiro, o outro lá foi o que construiu a casa, dois irmãos aqui, somos especialistas em construção civil, e agora vai colocar uma camada de sal para colocar o refratário em cima, dá um treque aqui no trem, ó pessoal, está espalhando o sal aí, vai dar uns dois centímetros mais ou menos de sal, esse sal aqui tem a finalidade de espalhar o calor na pedra, né, para poder manter a pedra, o calor dentro do forno, ele vai servir de isolante térmico para a pedra refratária. Brincou, queimei. O barro dá uma trincadinha, sabe? Quando ele seca por fora, que é só uma melada, aquela meladinha lá, ele fica fininho, então ele dá uma trincadinha. Aí a hora que trinca, depois que você passa o vé da umidade em cima dele, o vé da umidade você vai passando com a brocha assim, ele tampa tudo. Aí some tudo os trincos, ó. Aí pode jogar água, nem a umidade passa mais. Aí pode jogar água, nem a umidade passa mais. Aí pode jogar água, nem a umidade passa mais. Aí pessoal, finalizada a base do refratário. Ficou bem lisinho, as frestas são pequenininhas, e ele não é colado, ele só é encaixado. E aí, ó, ele é preso em todas as laterais, né? E aí, quando ele dilatar, ele vai prender mais ainda um no outro. Só espero que ele não levante, né? Se ele dilatar, mas eu acredito que não dilate. Beleza? Então tá aí essa segunda etapa do meu forno. Segunda-feira, provavelmente, ele começa a levantar o iglu. Legal? Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal, o Engenheiro Interior. E não perca, semana que vem, eu passo quando ele estiver construindo o iglu aqui. Beleza? Até o final desse processo. Um abraço, até mais, tchau!